Salve, galera do Botafogo, aqui no canal da Cachorrada Alvinegra, sextou o Cachorrada, eu, Cão Cião, Sebastião Fusco, vou falar a respeito do Botafogo, mas não do jogo, não do jogo de domingo entre Fluminense e Botafogo no Maracanã. Eu ainda vou continuar com o papo do Bruno Laje, eu acho que até, de repente, encerrar esse ciclo, mas com uma visão diferente de um colaborador aqui que segue a Cachorrada. Então, nós conversamos essa semana a respeito e eu vou passar o que nós concluímos. A SAF demitiu o Bruno Laje somente por questões de desempenho técnico, de performance, ou também visando a questão administrativa e financeira. Quando o Luiz Castro estava no comando, Botafogo liderando diversos jogos de liderança com uma pontuação muito favorável, com uma distância boa entre o Botafogo e o segundo colocado, a exposição na mídia era muito grande. Toda hora nós tínhamos exposições na mídia, discussões, resenhas e tudo mais. A valorização da marca Botafogo tomou um patamar nunca alcançado na história do clube. E aí veio a saída do Luiz Castro, que manteve a performance e, com isso, até a saída do Luiz Castro gerou mais assuntos, mais exposição na mídia, tanto na mídia convencional como na alternativa. E o espaço na mídia tradicional foi muito maior do que o Botafogo já teve durante muitos anos. Quando o Botafogo tinha algum espaço na mídia, era negativamente. Ela se dedicava a diminuir o Botafogo. E esse ano, com a surpreendente campanha do Botafogo, o espaço na mídia foi fantástico. Isso gerou novos patrocinadores, renovação com a Amazon Prime, até a possibilidade de ano que vem, dar continuidade a esse acordo vantajoso. A Parimete satisfeiticíssima com o patrocínio que fez com o Botafogo. Então, tudo transcorria muito bem. Aí chega o Bruno Laje, a imprensa também movimentou mais exposição, o técnico da Premier League e eis que ele foi apresentando um desempenho fraco, o Botafogo foi perdendo aquela gordura na liderança, foi perdendo pontuação, não somando pontuação. Os vice-líderes, os terceiros, quarto, quinto colocados se aproximando e, além dessa perda da gordura, havia também a preocupação do clube com a perda de torcedores, que o nosso programa de sócio-torcedor foi fantástico. Teve um crescimento absurdo. Imagina se o Bruno Laje continue, continuando o clube e fazendo essas escolhas que ele estava fazendo. Claro que os torcedores não iam apoiar mais o clube. Muitos sairiam, deixariam de ser sócios-torcedores, deixariam de pagar os seus títulos de sócios-torcedores. Os patrocinadores com uma diminuição do espaço da mídia também não ficariam satisfeitos e isso poderia prejudicar a marca Botafogo tão valorizada. Então, a gente conversando, nós chegamos à conclusão seguinte, que isso não foi só um movimento de jogadores querendo a saída dele por falta de comunicação, de entendimento do que o técnico queria implantar, se ele queria implantar alguma coisa. Não foi só o clube não ficar satisfeito com a perda dessa gordura que o Botafogo liderava facilmente o campeonato, mas sim foi perda de premiação na Sul-Americana. A visão de que caso o Bruno Laje não provogasse uma mudança e o Botafogo reagisse, uma possível perda do campeonato brasileiro e também de uma premiação, tudo isso, eu acho que foi um conjunto completo para que o Botafogo tomasse a decisão de demitir o Bruno Laje. Esse valor que ele tinha de rescisão contratual com o Bruno Laje é muito pequeno com relação ao que ele poderia perder no futuro próximo. Então, foi isso que nós concluímos e essa ideia que eu quis passar para vocês, porque de repente a gente só vê o lado do futebol, mas tudo que gera o futebol e o que esse futebol pode trazer para o clube também estava sendo enfraquecido. É isso aí galera, não sei se vocês gostaram dessa conclusão, desse assunto, desse papo, podem ficar à vontade para ter seus comentários, não esqueçam de dar o like, seguir a gente, compartilhar o vídeo se vocês acharam interessante. Esperamos que o Lúcio Flávio tenha um bom desempenho como ele teve com o Caçapa, agora com o Joel Carli, que forme uma dupla de reativa, positiva e que no domingo a gente consiga um bom resultado. Agora, para terminar, eu gostaria de falar um assunto chato, triste. Morreu o escritor Paulo César Guimarães, professor, jornalista, escritor e muito botafoguense. Foi professor da Faculdade de Comunicação da Faixa. Ele estava morando em Visconde de Mauá, quando sofreu um infarto fulminante ontem e veio a falecer. Paulo César Guimarães escreveu o famoso livro Jogo do Senta, A Verdadeira História do Chororô. Estava terminando uma biografia, deixe esposa e filha. E é para a família que a cachorrada alvinegra se dirige, deixando as nossas condolências, os nossos sentimentos e desejando que vocês tenham um momento de paz, de recuperação, da ausência desse querido da pessoa na família. É isso aí, gente. Um forte abraço a todos e até a próxima.